Bem, olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Nesse Canta Comigo teve um momento que foi o ápice, paulista e de Campinas. A Julia Rodrigues chamou a atenção dos jurados, além de talento como cantora por superar a eficiência visual. A candidata emocionou os avaliadores do Canta Comigo Team 2 ao cantar And I Am Telling You Are Not Going de Jennifer Houston e fez com que 99 deles cantassem com ela. Simplesmente é de arrepiar mesmo, né? Ela encantou mesmo, foi pela sua voz potente e arrancou 99 jurados aí com ela. Gostaram? Bom, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.